Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Gureizar acabou de ser liberado então, né, atualização massiva aí no Fortnite, né Claro, então nesse vídeo vou mostrar alguns vazamentos e novidades Começando então, né, por todos os itens vazados Primeiramente eu quero mostrar as skins Olhem só, foi encontrada então, né, a skin do Bloodsport, né, o Sanguinário, então Aí do Esquadrão Suicida que vai ser lançado na loja Como eu já tinha comentado no canal, né, já tinha sido anunciado um vídeo da skin Também foi encontrada a skin do Mano Bill Essa skin, na verdade, já tinha sido vazada, né, um tempo atrás É um personagem, né, que tá no mapa aí desde o início aí da temporada Só que dá pra ver que a skin mudou, mano, ela era azul, tá ligado? E agora o Alien é verde Mas dá pra ver, né, que tem estilos, então provavelmente, né, vai ter mais de um estilo Aí da skin, né, como se trata da raridade épica, claro Vai custar 1500 E-Bucks E as outras skins vazadas, todas elas, são da raridade rara E olhem só, é um mesmo conjunto, né Cinco skins masculinas e cinco femininas Aí do mesmo estilo, basicamente Que a galera, né, tá comentando que são skins aí pro evento da Arena Grande, tá ligado? Que tem esse estilo aí mais de dançarino Alguma coisa assim, né E dá pra ver, então, né, que tem cinco versões masculinas E cinco versões femininas, né, cada skin, claro Vai custar 1200 E-Bucks Mas dá pra ver que as skins também vão ter mais de um estilo E serão skins reativas, beleza? Eu não sei, né, qual que vai ser o efeito, né, reativo das skins Mas provavelmente vai ser alguma coisa relacionada com música, né Tipo, vai mudar o estilo, né, conforme a música vai tocar no evento ao vivo Alguma coisa assim Então o meu palpite é que essas skins vão lançar na loja, né, muito perto Aí do dia do evento, né, que vai ser, claro, aí na sexta-feira E olhem só os outros itens vazados Duas mochilas foram encontradas Uma mochila aí, mano, da raridade época, né Chamada Weather Balloon, né Que é a mochila, então, do humano Bill, né, do Alien E também foi encontrada essa mochila rara ali, como dá pra ver Do fofo, né, chamada Goofy Stuff Que eu achei uma mochila bem engraçadinha Na verdade, outra mochila também foi vazada, né Como dá pra ver, que é a mochila, então, aí do Sanguinário E a picareta do conjunto dele, né Que, claro, os dois itens também já tinham aparecido Naquele trailer que eu já tinha mostrado aqui no canal para vocês E olhem só, pra quem curte envelopamento Esses três envelopamentos, né, foram encontrados Também tem o envelopamento aí do conjunto do Sanguinário E dois envelopamentos em comuns Um chamado Adorbs, acho que é assim que se fala Que dá pra ver ali, mano, que tem um desenho do Miausculo Da Ursinha Rosa, do Peixoto Achei bem engraçado E também um envelopamento em comum chamado Dudler E duas asas deltas foram vazadas hoje Na verdade, elas já tinham sido anunciadas pela época, né Que são guarda-chuvas aí do evento Só que um detalhe interessante é que São da série ícones, tá ligado? Então, se eu não estou enganado São as primeiras recompensas grátis Da série ícones sendo lançadas no jogo Lembrando que o guarda-chuva da direita Da Ursinha Rosa Vai ser uma recompensa, né Se você acompanha uma das apresentações aí do evento, né Aí da Arena Grande E a asa delta da esquerda É uma recompensa pro pessoal do clube Que entrar, né, no jogo Do dia 5 até o dia 9 E olhem só, mano Foi vazado também essa picareta em comum Chamada Freezy Friends Que é uma picareta duplas E por fim, né Então, falando de danças e gestos Olhem só Foi encontrado essas duas danças aí De série ícones Uma chamada Cross Bounce A outra Lil Fluticorn Que eu achei Que eu acho, né Que deve ser uma dança bem legal Porque ali tem um unicórnio flutuante Alguma coisa assim E também, né Foi vazado Esses dois gestos em comuns Um abraço de urso E também Um gesto chamado Lights Up Então tá aí, mano Todos os itens que hoje, né Foram encontrados nos arquivos Que, claro Vão chegar na loja Aí ao longo das próximas semanas Então se você gostou de algum dos itens Já vai preparando os ebugs na conta E três skins também receberam Novos estilos, tá Olhem só A skin da Arlequina Renascida Como já tinha comentado Vai receber então Essa variante, né Que muda a cor do cabelo De um lado a cor preta Do outro lado vermelho Eu achei essa variante bem legal E a skin do Party Trooper, né Vai estar recebendo A versão neon E também a skin da Double Cross Recebendo a versão camuflada Então se você tem essas skins na conta Aparentemente, né Quando você logar o jogo Depois já da atualização Você vai estar recebendo Essas novas variantes E um detalhe É sempre bom lembrar Que quando alguma skin Recebe um novo estilo Geralmente volta na loja Logo em seguida, tá Então se você tá afim De comprar essas skins na conta Fique ligado Que elas podem estar aparecendo Na loja Aí muito em breve também E, manos, olhem só Outra parada interessante Com relação ao vazamento São novos itens Foi encontrado Esse item aqui Da Moitinha Exatamente Todo mundo sabe Que na semana passada A Moitinha morreu, tá ligado Que provavelmente É uma relação, né Com os desafios lendários Porque ela tava, né Digamos que ajudando os aliens E ela foi encontrada morta, né Ali perto de Bobinas Traiçoeiras E pelo jeito, né Vai voltar no jogo Sendo um item Só que um detalhe Foi encontrada apenas Essa imagem do item E nada mais do que isso Não foi vazado Tipo, estatísticas Detalhes Então o meu palpite É que não vai ser o item Lançado nessa semana Acho que vai ser lançado Só mais pra frente, tá Eu não tenho certeza Afinal, né Os servidores ainda estão offline E aproveitando aqui O assunto de itens Também foi encontrado Esses dois itens aqui O rifle, né Pulsor Aí na variante de rajada Olhem só Dano 30 Headshot 45 Dano a construção 30 também Firerate 4.2 Tamanho do pente 20 E tempo de recarga 2.8 segundos Então se você curte O rifle e o pulsor Fique ligado Que essa variante de rajada Pode estar sendo lançada Em breve E do lado direito Tem um item chamado Prop Fire Que aparentemente Vai te transformar Em objetos Todo mundo sabe Que alguns NPCs Tem essa habilidade Que você compra Você vira um objeto E pelo jeito Esse item Vai ter essa habilidade Tá ligado Eu não sei Nesse item Vai ser lançado Hoje também Mas fique ligado Ele pode ser lançado Super em breve Também E pra finalizar Aqui o assunto De itens Eu quero falar Mas dessa espada Calma Tá Calma Esse item Não vai ser lançado No Battle Royale Aparentemente Vai ser lançado Só no modo criativo Mas é muito estranho Epic Games Lançando uma espada No modo criativo Assim do nada Então será que vai ser Um teste Pra ver se a galera Vai gostar do item No modo criativo E depois de um tempo Ser lançado no Battle Royale Bom Talvez sim Mas eu acho que não Porque geralmente É o contrário Geralmente itens Chegam primeiro No Battle Royale E depois Acabam chegando No modo criativo Eu acho difícil Porque games Lançar um item No modo criativo E depois Lançar no Battle Royale Porque são completamente Diferentes Mas enfim Fique ligado Se você curte muito O modo criativo Essa espada Pelo jeito Deve estar chegando Em breve também Vamos ver se o pessoal Vai gostar ou não Mas ia dar um calafrio Olhando pra essa imagem Porque manos Isso lembra demais A lâmina do infinito Não tem como negar Aquele item Que foi simplesmente Odiado Pela comunidade do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos vazamentos Que eu mostrei aqui Se você curtiu As skins vazadas ou não Como deu pra ver Vão ter algumas skins Com temática Do evento Pra você Digamos que Interagir com a música Eu acho Que o efeito Das skins Que eu tinha mostrado Vai ser Essa mudança Conforme a música Do evento ao vivo Assim também Como teve alguns eventos No modo Festa Royale Por exemplo Um tempo atrás Algumas skins Com temática de música Foram lançadas Eu acho que a mesma coisa Vai acontecer Nessa semana Aí perto Do show Da Arena Grande E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Nos vazamentos E novidades Dessa atualização De hoje Que pelo jeito Muitos itens Foram vazados Vão ver Se o pessoal Vai gostar De alguns itens Que vão ser lançados No jogo Ao longo das próximas semanas Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí Tchau Tchau